Oi galera, hoje estou nesse cenário diferente que é só uma coberta que eu estiquei aqui atrás Hoje vim trazer um vídeo super legal para as meninas que tem tanto cabelo curto quanto cabelo comprido Que é uns penteados que eu faço às vezes para sair, que eu faço às vezes para ir para a faculdade E eu acho legal mostrar porque eles são muito fáceis de fazer e qualquer pessoa consegue E além de tudo você fica com a cara toda despojada, tumblr, para tirar fotos e para sair Eu acho que é super legal, super vale a pena Se você caiu de paraquedas nesse vídeo ou você é nova no canal, seja muito e muito bem-vinda Se inscreva no canal, ative o sininho para quando eu soltar o vídeo você chegar aí no seu celular e apitar aí E deixe seu like porque é só assim que eu vou saber se vocês gostam desse tipo de vídeo E trazer mais conteúdos desse tipo para o canal É só isso, eu acho que é só isso então Vamos para o vídeo O primeiro penteado que eu vou mostrar para vocês que eu faço É bem fácil, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dividir o seu cabelo aqui no meio Gente, se eu olhar aqui para o ladinho aqui, é porque meu espelho está para cá Aí separou o cabelo no meio, né? Você vai pegar uma camada, mais ou menos uns quatro dedos então Quatro dedos e pegou o cabelo Isso, já é uma quantidade suficiente Aí você vai deixar separado esses quatro dedos desse lado Mediu quatro dedos desse daqui mais ou menos Deixou separado o cabelo desse lado Aí, o que você vai fazer? Você vai só enrolar esse cabelo aqui, ó Bem bonitinho Para um lado e para o outro Eu vou fazer o seguinte Como não tem ninguém para me ajudar E geralmente eu estou ensinando isso aqui para a pessoa fazer nela mesmo Sozinha, sem precisar de ajuda Você vai enrolar o seu cabelo assim, ó E vai prender ele lá atrás Com grampinho Só para firmar lá enquanto você enrola do outro lado Aí, agora que você já tem de um lado e do outro Você solta o grampinho que você prendeu aqui Um pouquinho aqui E você vai prender aqui, ó Na frente Bem no meinho do cabelo Depois que você prendeu aqui, ó Bem no meinho Você vai pentear o cabelo que ficou Para ficar bem certinho Quando você mandar isso aqui para trás Que é isso que a gente vai fazer, ó Daqui Mandou para trás Aí, se achar que ficou meio frouxo Vai enrolando assim, ó Porque ele vai acertando E é isso, gente Ó, bem facinho Olha Fica preso aqui atrás Não sei se deu para ver E o cabelo fica soltinho Bom, o próximo penteado agora que a gente vai fazer É tipo aquele cabelo para disfarçar quando você está com a raiz oleosa Você vai deixar uma franjinha na frente Vai deixar uma franjinha lá na frente E vai dividir aqui na metade, ó Desse cabelo que sobrou aqui Só um pedaço dele Não precisa ser muito não Ó Vai mandar ele lá para trás Dividiu aqui, dividiu aqui E vai mandar para trás Do outro lado a mesma coisa Você vai tirar um cabelinho Para ficar para frente E vai vendo mais ou menos no mesmo tamanho Para mandar lá para trás, ó Aí, vai pentear esse cabelo aqui em cima Aí, o que é a pegada desses penteados Para ele ficar com um aspecto mais tumbler? Você vai prender isso daqui O mais para cima que você conseguir aqui, ó Possível Você pega uma chuchinha E vai prender aqui O mais alto que você conseguir Bem apertadinho Depois de você prender A gente vai soltar Dar uma soltadinha nesse cabelo Para ele dar um aspecto Que você prendeu de qualquer jeito E ficou bonito daquele jeito, entendeu? Tipo assim, um aspecto de despojado Ah, tava ali, prendi meu cabelo de qualquer jeito E ele ficou bonito Vai prender ele agora, ó Você vai fazer assim Dar uma apertadinha E colocar um grampo aqui atrás Para ele ficar em pézinha É um truquezinho Esse aqui é bem fácil de fazer Aí ele vai ficar meio altinho, ó Esse cabelo você pode cachear Pode deixar assim Pode usar mais para trás, ó Aí o truquezinho que eu tava falando De soltar É de você ir soltando assim, ó Para ele ficar mais fofinho Desde a raiz Até mais para baixo Fim com o grampo ali Dar uma apertadinha, ó Ele fica mais despojadinho Então, gente, o próximo penteado que a gente vai fazer Que a gente, que a gente, gente O próximo penteado que nós vamos fazer Eu aqui e vocês aí de casa É um rabo de cavalo É, mas só que ele é despojadinho, né? Ele não é um rabo de cavalo Cabalo? Então é tudo bom Não é um rabo de cavalo Que vai deixar você com a cara lambida E com a cabeça alienígena Igual fica a minha cabeça Daí, depois agora que ergueu aqui Você vai decidir qual franjinha que você vai deixar, ó Eu vou deixar essas daqui da frente Deu um monte de cabelo junto, inclusive Ó, deixei essas E agora eu vou arrumar do outro lado A hora que você for prender esse cabelo O que você vai fazer? Você vai prender ele normal Bem apertadinho São penteados, gente Que eu uso no meu dia a dia Aí Depois que você prendeu esse cabelo Você vai dar uma soltada nele assim Aqui na raiz, ó E vai vir com outra xuxinha pra prender ele solto Como assim? Você vai soltar ele Ó, o tanto que você quer que ele solte Assim Todo, ó Soltinho E depois você vai prender ele de novo Lá naquela parte Pra ele dar uma erguida E vai, ó Dar uma puxadinha aqui Ó Aí essas franjinhas É opcional, ó Depois que você deixou esse coquezinho Fofinho aqui Que ele fica bem fofinho, ó Você vai Decidir o que você vai fazer com essas franjas Ou você deixa elas soltas mesmo Ou você vem com grampinhos Dois grampinhos E faz assim, ó Arruma como se a franja fosse prender lá atrás Mas deixa ela soltinha, ó E prende lá no rabo do cavalo, ó Feteada é bem opcional da pessoa Do jeito que ela gosta Ó, minhas franjinhas ficaram meio caidinhas aqui Ó E fica um rabinho bonitinho, ó Bom, gente O próximo feiteado que a gente vai fazer É aqueles dois coquezinhos Que ficam bem aqui em cima Coisa mais lindinha Que aquele lá Pra você ir na padaria Ou pra você sair assim Não dá certo, né? Mas pra você tirar fotos Tumblr Ou gravar algum vídeo legal Aquilo lá combina super É o seguinte A gente vai pegar Vai separar a franjinha lá Que você gosta De deixar ela pra frente Normal, ó Deixei a desse lado E Deixei a desse lado Ótimo E aí agora A gente vai separar esse cabelo aqui, ó Vai pegar aqui Vai separar uma quantidade Que você queira fazer o coquinho Do tamanho que você queira fazer o coquinho Fez, ó Aqui em cima ficou mais ou menos Uns cinco dedos E antes de chegar na orelha Uns três dedos, ó Enrolar Aí você vai fazer um Uma base, ó Fiz uma base pro coquinho Essa é a base dele Agora A partir daqui Eu coloco um grampo Pode colocar o grampinho Agora Essa parte que a gente vai enrolar Pra gente dar volume A gente vai colocar meio solto, ó Pode colocar meio solto mesmo, ó Aí você vai ajeitando o coquinho Do jeito que você queira que ele fique E daí depois que você fazer o coquinho Se você quiser passar um spray Pra ele fixar aqui Você pode dar uma passada de um spray assim Meio pouquinho Ó O último penteado que a gente vai fazer hoje É um coque alto Um coque alto Só que com a metade do cabelo solto Então você vai como se fosse fazer um rabo de cabal Mais ou menos aqui, ó Na altura da sua monocelha Você vai pegar e vai ligar esses dedinhos Até encontrar lá atrás E vai pegar essa parte que ficou pra cima, ó Ficou um rabinho Você vai pegar uma xixinha E vai prender esse cabelo aqui, ó Não onde você quer que fique alto Ou não onde você quer que fique o rabo Se você quer que fique um coque mais altinho Você vai fazer mais pra cima Se você quiser que fique aqui normal Você que vai saber Eu gosto de meio termo Se bem que eu ajudo de um pente E vai erguendo Eu gosto dele bem aqui Aí, assim, não tem segredo É só prender aqui Não tentar deixar o cabelo não bagunçar Como que você vai fazer o coque? Pra ele ficar armadinho Você vai soltando Esse enrolado aqui, ó Vai deixando esse coque mais solto E essas pontinhas Você vai prendendo ele todo com os grampos, tá? Não tem segredo disso também O cabelo, quando você vai fazer penteado Você vai moldando ele do jeito que você gosta Se você gosta mais solto Vai ficar mais solto E assim por diante Pode dar uma soltadinha nele assim, ó Vai abrindo Olha, esse é o tipo de coque aqui É mais soltinho E aí você vai soltando esse coque Ó, ficou bem engancheião, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora? Fazer um charme, né? Depois que terminou o coque aqui Vai puxar esse cabelo Pra tampar essa coisa aqui E vamos dar uma volta no coque assim, ó Fez um lado Prendeu com o grampo Aí você vai soltando agora Pra dar aquele arzinho de Ah, eu fiz de qualquer jeito, meu querido Quem gosta de soltar A franjinha Pode soltar a franjinha Uma dica Fiz o coque Ah, e agora eu fiz o coque solto Mas agora eu tô com calor na nuca Quero prender esse cabelo Como que eu faço? Você vai dividir esse cabelo Que sobrou no meio Um pra um lado e outro pro outro Vai puxar esse cabelo aqui, ó E vai prender ele no coque Ó, e dá uma enrolada nele E prender ele aqui junto no coque, ó Vai ficar desse lado aqui Você vem colocando como sempre os grampinhos, né Pra dar aquela segurança Sem medo aqui E pro outro lado a mesma coisa Então é isso, gente Vou finalizar o vídeo com esse coque Super maravilhoso Super trâmbora aqui, tá Finalizar esse vídeo Espero muito que esse vídeo tenha servido Pra vocês fazerem os penteados de vocês aí na casa de vocês Que tenham sido de utilidade E pra vocês ficarem bonitas E se você fizer aí na sua casa Ou postar foto no Instagram Ou fazer um vídeo Qualquer coisa me marque Que eu vou curtir, comentar E vou lá dar aquela valorizada Um beijo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever De deixar o seu like De deixar aqui nos comentários Sugestões para os próximos vídeos Espero que vocês estejam gostando desse Dani Quase todo dia aqui no canal Que eu estou fazendo nesse mês de julho Um beijo Até o próximo vídeo